Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade, aqui no seu canal, Banda Show! Com vocês, para vocês, Banda Marcial Famousi, em julgamento! Banda Marcial Famousi 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 Abertura 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 Tchau, tchau. 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 e aplausos do público FAMOSI INIÇÃO DINÉS É música, é coreografias, é arte, é cultura É a primeira Copa É Vandro Amaro De bandas e fanfarras É a primeira Copa